Eu queria agradecer a Bill e a Hillary Clinton por me convidarem para a posse. Will, acorda. Não, agora não, cara. Will, temos o baile dos veteranos, também conhecido como a noite do retorno garantido. Façam filo! Beba, Sr. William, e talvez ajude. É um remédio tradicional na minha família, passado de geração em geração. Jeffrey, é café. Não, é café instantâneo. Will, perdoe a minha franqueza, mas fazer tudo ao mesmo tempo é burrice, burrice pura. Eu sei, Carlton, eu queria fazer alguma coisa, mas é que 24 horas por dia não dá. Carlton, você já pensou em tomar, sei lá, drogas? Will, não precisa ficar embromando. Eu sei exatamente aonde quer chegar. Sabe? Viu a espinha do tamanho do vulcão que está prestes a romper a minha testa e acha que vitamina E não é o suficiente? Não, cara. Eu quero dizer, é sim, mas... Eu estou falando do tipo de droga que te deixa aceso. Aceso? Não está falando... Esse negócio de sexo é mais complicado do que eu pensava. Quer saber? Esquece, cara. E quer saber de outro? Se por acaso esta for a grande noite, vou ficar muito feliz por dividi-la com alguém que se preocupa tanto comigo. Aí, eu só vou dividir a limusine com você. Eu estou falando da minha garota. Ela beija o chão que eu piso, Will. Não, ela devia ter perdido alguma coisa. A senhorita Cindy e a senhorita Vanessa. Você está linda. Obrigada, Carlton. Você também. Chame a polícia, porque é um crime inafiançável ser tão bonito. Você arrasou. Você é o maior gato. Fazer o que se eu nasci bonito? Vocês estão lindos. Eu vou tirar uma foto. Ah, mamãe. Eu sei que estou tratando você como um bebê. Não, pegue o meu outro ângulo. Eu estou com esse problema na testa. Tudo bem? Sorriam. Sei que é a noite do baile de formatura, mas podemos marcar o horário da volta. Ah, qual é, tio Phil? Não precisa se preocupar. Nós vamos chegar cedo. Amanhã é de manhã cedo. Todos quietinhos. Mais uma foto. É o seguinte, esta vai ser a noite mais emocionante da nossa vida. Will. Will. Will, a conta. A Vanessa não para de olhar para a minha espinha. O que eu faço? Olhar para ela. É sério, Will. Você precisa me ajudar. Esta pode ser a noite mais importante da minha vida. É, para combinar com a maior espinha da sua vida. Você vem e podia me arranjar uma vitamina E. Calton, vitamina não vai ajudar, cara. Mesmo que você lixe, e isso não vai sair. É sério, Will. Não esconda o jogo. Você tem ou não? Olha, eu não sei. Procura no meu armário. Aí, olha, se não encontrar nada lá, você pode esticar o seu beiço e cobrir a cara toda. Will. E aí, cara? Você passou a noite toda dormindo. Quando é que vai me convidar para dançar? Eu sei, já vamos dançar. Só estou esperando o DJ tocar uma coisa maneira. E se eu disser, eu estou indo embora. Ah, essa música arrebenta. Me avisa quando tocar. E aí, vai cárrestos! Vai cárrestos! Vai caldo! Vai caldo! Vai caldo!